O que vai acontecer nas próximas 72 horas? Meus amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso universo do Clarividência Online. Peço para que você limpe sua mente de qualquer influência negativa e vamos juntos acessar a espiritualidade e obter as canalizações que aqui deverão ser entregues, especialmente para vocês, porque eu tenho certeza que a espiritualidade é perfeita e se você foi conduzido até esse momento, é porque há uma mensagem que será canalizada e entregue especialmente para você. Nós temos duas opções de leitura. Para ambas as tiragens, ambas as leituras, teremos todas essas ferramentas aqui dispostas, tá bom? A nossa primeira leitura está firmada na energia da pirita, aqui está. A segunda leitura está firmada na energia da ametista. Então, use desse momento para fazer a sua escolha. Se você sente que deve ouvir as duas leituras, fique à vontade, tá bom? Siga conforme o seu coração lhe intuir. Enquanto você faz a sua escolha, eu quero te convidar, porque ao final da segunda leitura, teremos a nossa forte, poderosa e transformadora oração, onde vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e pedir para que Deus interceda diretamente em nossas vidas, para que assim possamos superar as crises existenciais, vencer o inimigo, obter a libertação e as soluções das dívidas. Quer participar desse momento de oração junto conosco? É simples, basta você intencionar o seu nome aqui abaixo nos comentários. Quer pedir por algum ente querido, ou até mesmo manter a descrição e colocar apenas as iniciais? Fique à vontade, tá bom? Mas agora, vamos dar início às nossas canalizações, ao que vai acontecer nas próximas 72 horas, começando com quem se conectou, a pirita. Eu vou deixar a ametista aqui ao lado, tá bom? Vou deixar os decks aqui, que eu vou montar a mesa, e aí eu vou trazendo eles conforme a gente vai fazendo aqui a montagem, tá bom? Vamos lá. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste, e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos nossos amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é, assim está decretado, meu amigo e minha amiga. Opa, se mantenha aqui, focando o seu pensamento naquilo que te faz lembrar bons momentos, para que a sua frequência se mantenha elevada. Se concentre. Vamos lá. O que vai acontecer nas próximas 72 horas, a espiritualidade quer te entregar? O que? Meu amigo e minha amiga, você está com a sorte grande. Eu vejo você reavendo algo que você estava dando por perdido, tá bom? Ou que de alguma forma tomaram posse sem você saber, ou você emprestou e achou que não ia mais ser reavido, ou teve algum bem aí que você tenha comprado, deu problemas, é aí ter o ressarcimento. Tenho uma energia aqui de retorno para vocês, tá bom? Uma energia de que vocês vão ser ressarcidos, vão reaver algo, tá? E me fala aqui também, principalmente nessas próximas 72 horas, e me fala de uma luz muito grande. Eu acho essa carta aqui uma das mais lindas, assim. De todos os decks que eu já tive a oportunidade de estudar, de ter em mãos, pra mim essa carta é incrível, do Ciro Marquette. Aqui traz a carta da estrela. A estrela emana a boa sorte, um êxito, a iluminação, a inspiração, o sucesso. A paz sendo tomada, se reintegrando com o seu equilíbrio. O equilíbrio, né? Propriamente dito. E eu vejo você sendo selecionada ou escolhida para algo onde vai te trazer muita alegria, muita satisfação. Você se sentindo renascida, recolocada. Então aproveite desse momento, dessas próximas 72 horas e celebre. Não deixe de celebrar desde as pequenas conquistas como as grandes. Todas são importantes. E tenha uma vitória muito, muito próxima a você, que pode ir além das 72 horas, tá bom? E comece esse processo você reavendo o que lhe é seu de direito. Caminhe em direção ao seu desejo. O seu desejo tem muito poder. Escute a sua intuição. Porque o seu desejo vai te colocar exatamente na condição da vitória. Fidelidade. Se mantenha fiel aos seus princípios, ao seu caráter. E você vai se dar conta que alguém está sendo muito fiel a você. Nessas últimas 72 horas, você vai ter certeza disso. Uma atitude de respeito, confiança e amor por nós mesmos. Nosso potencial, nossos sonhos, nosso querer. Que nos leva a sermos verdadeiros com quem realmente somos. E assim reverenciar o divino que há em nós. O mantra para vocês nessas próximas 72 horas. Carrega com você essa mensagem. Luz que inspira a vida. Luz que quero ser. A luz mestra que habita em mim. Transpõe a densidade de qualquer ambiente. Eu sou o poder da transmutação. Eu tenho a força da centelha divina. Eu sou em mim a luz do meu próprio Criador. Você não precisa da aprovação de ninguém para ser feliz. Segue o teu destino. Você nasceu para ser estar. Mantenha-se fiel aos seus valores, à sua honra. Você vai ser ressarcida. Você, se algum momento foi julgado ou pré-julgado, está na hora da tua vitória. Está na hora de realmente as coisas serem colocadas nos seus devidos lugares. Você vai ter a possibilidade de, não é nem de se explicar, mas de expor o ponto de vista correto de uma situação que você viveu. Então, somente você poderia expor alguma opinião. E você esperou o momento certo para isso. E, enquanto esperava, via as máscaras caindo. Não é mesmo? Então, meu amigo e minha amiga, tudo tem seu tempo certo. E o seu momento está prestes a se manifestar. Tenha confiança, acredite e siga em frente. Cabeça erguida. Hoje e sempre, meu amigo e minha amiga, essa é a mensagem para vocês da espiritualidade com relação às próximas 72 horas, meu amigo e minha amiga. Vamos agora, a quem se conectou à energia da ametista, aproveita esse momento, deixa seu like, inscreve aqui no nosso canal. Muito obrigada pela sua interatividade. Tenha certeza que você não chegou aqui à toa. E nós temos uma produção de conteúdo diária. Todo dia que você chegar aqui, vai ter uma tiragem exclusiva e inédita. Porque a gente compreende que estamos lidando com milhares de energias. E é importante a gente ter essa constante atualização, porque não é uma tiragem que vai atender a todos. Cada mensagem tem o seu endereço certo. E eu tenho certeza que em cada tiragem vai aquela egrégora de pessoas que precisavam ouvir aquilo ali que está sendo entregue. Então, por isso, mantemos esse respeito e essa continuidade sempre em nossas produções. Vem com a gente, se inscreve e deixe seu like. Compartilha para ajudar também, tá bom? Mas agora, você que se conectou à energia da ametista, vamos montar aqui a mesa e descobrir o que vai acontecer nas próximas 72 horas. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste, e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é. E assim está decretado. Vamos lá? Coragem, meu amigo e minha amiga. Coragem. A vida está pedindo de vocês coragem, viu? Não dá para ficar parada em cima do muro, não. Tem que agir. Tem que fazer por onde? Para valorizar muito mais a sua conquista, tá bom? Vamos aqui. As próximas 72 horas. Continua aqui na nossa energia. Se concentra. Traz bons pensamentos para você. Já veio três? Mas, amiga, por que todo esse medo de se abrir? Por que todo esse receio de mostrar para o mundo quem você é? Não tenha vergonha de ser apenas você mesma. Coloque para fora. Tudo o que você sente, se permita viver. Porque a vida é uma só. Não se cobra tanto. Ninguém é perfeito. Ninguém, ninguém é perfeito. Cobrar perfeição chega a ser cruel. E são exatamente os seus erros, as suas imperfeições que te tornam único. Se você teve alguma atitude no passado, que te envergonhou de alguma forma, isso está no passado. Tenha compaixão com você mesmo e construa essa nova história, mas mostre ao mundo a sua nova verdade, a sua nova essência, quem você é. O que importa é o hoje. Viva o hoje. Eu vejo aqui o trem passando. E você vai perder grandes oportunidades se não se movimentar, se não agir. Vejo aqui você, meu amigo e minha amiga, protegendo alguém nessas próximas 72 horas. Eu vejo alguém muito próximo a você, do sexo feminino, mas que tem um pouquinho menos de experiência com partes cibernéticas, cibernéticas, com partes aí com relação à internet, a pagamentos bancários, online. Peje para você ter um cuidado quanto a essa pessoa, de segurar a mão da pessoa e explicar, olha, isso aqui talvez não é tão seguro. Será que vale a pena você ter esse aplicativo nesse celular, nesse aparelho? Você não tem um outro reserva, um outro aparelho que você possa deixar isso? Não, né? Não deixa tudo salvo, senha num bloco dentro do celular. Me fala aqui para você ter esse cuidado de ensinar certas precauções a alguém. É do sexo feminino muito próximo a você. Tá bom? Também com relação a... Isso diz com relação a golpes, a não acreditar em tudo que recebe, verificar se o remetente, é seguro, ensinar as dicas lá do HTTPS, da chavezinha de segurança, e mesmo assim ainda corre risco, né? Então, toda hora eles estão aí, vai fazer uma compra, o mínimo, meu amigo e minha amiguinha, ensinar a pessoa a ver a recomendação do vendedor, ver os comentários, se o produto ali é de qualidade. As pessoas se ajudam na internet. Então, use também dessas ferramentas e ensine a pessoa a ser perspicaz nessas áreas cibernéticas aí, tá? Eu vejo você ajudando alguém, realmente vai ajudar essa pessoa a não perder dinheiro à toa, tá, meu amigo e minha amiga? Vai fechar um pacote, aí você sabe que a pessoa quer comprar um aparelho novo, vão tentar empurrar um plano mais caro. Vai junto para ajudar, auxiliar a pessoa a não cair no golpe, né? Levar, comprar aí gato por lebre. Aquela promoção, né? Não, não está 100 reais, não. Está 99,99. Não é aquelas coisas assim? Então, vejo aqui, tenha cuidado com alguém nesse sentido, mas cuidado de ter o cuidado para essa pessoa, tá bom? Vejo aqui você realizando, saindo de uma zona de escassez que você estava tendo aí, em algum setor na tua vida, começando a ver um vislumbre de possibilidade de você expandir, crescer ou ver uma saída, tá? Nessas próximas 72 horas e agarre essa oportunidade para você. Porque vai poder te tirar dessa escassez, dessa falta aí de, talvez, uma falta de esperança, não, porque a esperança provém de dentro de você. Mas a falta mesmo ali de um investimento pontual, que estava ali em falta, em déficit, aí vem algo pontual que pode auxiliar e colocar essa máquina aí para funcionar novamente. Então, agarre essa oportunidade com unhas e dentes, tá? Que lá na frente pode te ampliar até para mais outras novas oportunidades. Agora aqui, com relação ao seu pessoal, aqui você precisa florescer, precisa tirar certas culpas das suas costas e viver o hoje, o presente. Permita o seu lado selvagem aflorar, colocar a sua essência mesmo, tá? Vive os seus desejos, não reprime. Seja livre para ser quem você é, para depois não se arrepender do tempo que você está perdendo, não sendo você mesmo, tá bom? Você é um puxão de orelha com todo amor e carinho. A mensagem para vocês aqui do mantra, para você carregar com você para essas próximas 72 horas, eu me reconheço em alma, reconheço minhas potências de luz e sombra, compreendo o quão marcante pode ser meus atos, coloco-me à disposição do universo para aprender a ser uma alma errante, cheia de imperfeições, mas ainda assim buscando sabedoria. Perfeito, cai como uma luva, meu amigo e minha amiga, para você, para essas próximas 72 horas. Eu me reconheço em alma, reconheço minhas potências de luz e sombra, compreendo o quão marcante pode ser meus atos, coloco-me à disposição do universo, para aprender a ser uma alma errante, cheia de imperfeições, mas ainda assim buscando a sabedoria. E a palavra para vocês para essas próximas 72 horas é a compaixão, é compreender o outro em seu próprio coração, trazer à tona a tolerância e o amor que cura e restaura, é unir-se ao outro e saber-se igual, é sentir o outro em sua condição humana, é o aceitar, é o respeitar, é o aconchegar. Meu amigo e minha amiga, desejo luz, sabedoria, caminhos abertos a todos vocês, que vocês sejam muito felizes e se permitam ser felizes também, tá bom? Vamos à nossa oração, aqueles que deixaram o nome, as iniciais daqui abaixo, vamos juntos nesse momento, nesse momento lindo de oração e de conexão com Deus, o Pai Teador Celestial. Senhor maravilhoso, grande é o Teu poder. Venho à Tua presença, pedir proteção e vitória sobre os meus adversários. Sei que são pessoas que se levantam contra mim, buscando oportunidades para me derrubar. Creio, Senhor, que tens permitidos que essas pessoas atravessem meu caminho para testar meu coração. Não permitas que eu tenha ou sinta ódio ou rancor, nem pratique atos de violência. Entrego essas pessoas em Tuas mãos, tiras de perto de mim, que não tenham forças para me prejudicar nem aflingir. Seus passos não me acompanharão e nem Suas mãos me alcançarão. Suas palavras não me ferirão e nem Suas atitudes me abalarão. Concede-me que triunfe sobre meus inimigos para que eu possa exaltar o Teu nome, Tua justiça e o Teu poder. Senhor Jesus, Pai Criador do Universo Celestial. Senhor Deus, também eu venho pedir a Ti que me ajudes. Não consigo superar o vazio que tenho na alma. Meus pensamentos, minhas palavras e até mesmo meus atos são contraditórios. Meus pensamentos oscilam entre melancolia e euforia. Sinto que minha vida não tem sentido. Às vezes, penso que minha vida foi um acidente. Sinto-me tão sozinho. Tenho dentro do meu coração uma tristeza tão profunda que não consigo explicar. Sinto medo. Tenho dúvidas. Não consigo fazer escolhas que me façam sair dessa situação. Não encontro propósito para minha existência. E cada dia que passa, me sinto impotente. Vejo as pessoas adoecerem, envelhecerem e morrerem. E diante da fragilidade da vida, sinto que é tão difícil lutar. Essa situação me assusta. Ouvi dizer que os que te buscam te encontram. Não quero ficar só e na escuridão que estou vivendo. Deus, preciso encontrar motivos para acreditar que vale a pena continuar vivendo. Dai-me forças. Desperta em mim a esperança. Livra-me. salva-me. Brilhe sobre mim teu amor e derrame sobre mim a tua paz. Quero aprender a crer. Quero viver de verdade. Ouve-me, ó Deus. Dai-me razões para levantar a cada manhã e descobrir o que a vida tem de melhor para me oferecer. Enxuga as minhas lágrimas. Ensina-me a sorrir. Faz-me sonhar como as crianças e esperar o melhor que vem de ti. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, assim será manifestado. Senhor, peço também que fortaleça pela promessa dessa palavra, pois quero pedir ter auxílio. Meu Deus, me encontro também com dívidas e estou aflito em busca de solução. Esses compromissos estão tirando o meu sono. Não tenho sossego. Senhor, preciso saudar essas dívidas para recuperar minha paz e minha dignidade. Tu és o dono de todo ouro e de toda prata e para ti não há o impossível. Abre, Senhor, uma porta e dai-me condição de pagar uma por uma todas as contas que estão pendentes. sei que não tens prazer em me ver confuso e envergonhado. Por isso, creio que suprirás minha necessidade. Creio também que repreenderás o mal que está em meu lar, impedindo que eu cresça financeiramente. Confiante em teu amor e em teu poder, sei que minha oração será atendida. Eu decreto que deixo ir nesse instante todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso. Não alimento mais a negatividade, a amargura, a mágoa ou ressentimento. Eu limpo o meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado. Em minha mente, apenas conservo a positividade e a crença no melhor. Todos os meus traumas se dissolvem, os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho. Eu me vejo como um ser de luz, belo, inteligente, capaz, amoroso, saudável e merecedor. Atraio para mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada. Minha existência é próspera e abundante, pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava a minha vida estagnada. nesse instante me liberto dos traumas de meus antepassados, das crenças limitantes absorvidas dos meus pais, dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões, dos distames e julgamentos sociais que tentavam me definir, das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim, dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei, de todas as situações mal resolvidas do meu passado, estou aberta para um novo ciclo em minha vida e pronto para receber as bênçãos que o universo me envia e nos envia agora. Assim seja, assim é e assim está decretado. Desejo luz, sabedoria e caminho abertos a cada um de vocês que estiveram nessa forte e poderosa oração transformadora conosco. Orar é conversar com Deus. Neste momento, tenha certeza que Ele está lhe escutando e vai agir e interceder por você. Tenha fé, tenha esperança, cabeça erguida e siga em frente. Você é digno das vitórias de Cristo, de Deus em sua vida. por que realizar esse momento de oração ao final da nossa tiragem? A oração é a nossa forma de conversar intimamente com Deus. A ciência e a tecnologia possibilitam a nós, os homens, um salto na qualidade de vida, no desenvolvimento dos nossos potenciais intelectuais. porém, nós carregamos dentro de si um anseio pelo mistério, pelo sagrado, pelo intangível. Dentro de si, existem perguntas sem respostas e um vazio que se preenche através do contato espiritual. A oração promove esse crescimento. Na oração, seus erros se revelam, seus olhos se abrem para as maravilhas divinas e sua compreensão se alarga. O homem ganha sabedoria e força espiritual porque compreendemos que a oração produz em nós a preocupação tanto pelo próximo como por toda a humanidade. Nos coloca na posição de interceder. A oração é um excelente instrumento para intermediarmos e rogarmos por alguém junto a Deus. É na oração que Deus nos escuta. é nosso momento de intimidade com o Criador do Universo. O homem que descobre a oração torna-se possuidor de um meio eficaz para obter poder a fim de realizar qualquer obra para que Deus o chamar. Seja na empresa, seja no lar, seja onde for, aonde você atue, a oração vai renovar a sua esperança, vai lhe tornar capaz de realizar, vai te trazer honra, vai te trazer ânimo. É aquela força e sabedoria que a gente precisa para dar o passo necessário, o próximo passo. Através da oração, abençoamos as pessoas à nossa volta, pedindo a Deus todas as boas dádivas que Ele tem para nos dar. A oração é um veículo mais apropriado para as confidências, os desabafos e os questionamentos que o homem deseja fazer a Deus e Deus vai lhe responder. Tenha fé. Na oração, o homem encontra a forma de se expor perante o Criador. É quando tiramos as amarras, é quando nos mostramos de verdade a nossa intimidade a Deus. por toda obra criada, por todas as bênçãos derramadas, por todos os milagres operados, por tanto amor demonstrados, Deus é digno da nossa inspiração, admiração e adoração. O homem sente o despertar desse sentimento e a vontade de fazer realizar a vontade divina em nossas vidas. Até a próxima. aqui no nosso universo do Clarividência Online. Tchau!